Finalmente, depois de muitos pedidos e comentários, a Naruto Jedi Crazy atualizou, ou Naruto Jedi Mega, não sei como vocês chamam Sim galera, Naruto Jedi, a nossa melhor addon de Naruto né, até porque eu sou o criador, tô óbvio, pois é a melhor, é zoeira Mas é uma addon muito legal mano, e eu quero tá mostrando pra vocês, e por que essa addon é tão diferente e tão divertida porque todo mundo gosta Eu deixei aqui um baú separado pra quem não conhece a Naruto Jedi Crazy e se liga nesses modos Baryon Zumbi, Baryon Pikachu, Kurama Corrompida, Azubabão, Baryon Mewtwo, Deus das Bijus, a junção do Nika Super Saiyajin com Baryon Baryon do Problems, tem o Geleia, o Atos também tem aqui ó, o Manto Jogan, que é modo só de Naruto, que é diferente Olhos do Xernia, Suzano Odo, Mewtwo e muito mais coisas Até porque sem entrar aqui no criativo, olha o tanto de moda que eu vou mostrar pra vocês galera Eu arrisco a dizer que essa minha Naruto Jedi aqui, é a Naruto Jedi que mais tem modos Seja modo só de Naruto, que tem muitos modos novos e muitos modos diferentes Tanto que a atualização de hoje é uma atualização de Boruto E também algumas fusões que eu criei, tá ligado? Pra me divertir mesmo Tipo o Saitami Shin Superior, que é bem nada a ver Ou até mesmo o modo Kurama Zumbi, que eu acho divertido Antes de tudo, eu quero falar pra vocês que tudo aqui é craftável Ou seja, se você vir aqui na crafting table, todos os modos tem craft, ó Todos os modos aqui tem craft, até os modos diferentes, tipo Karma do Miranha Ou até mesmo um Deus Akatsuki, tá ligado? Tudo tem craft aqui Ou seja, vai ser uma área que você vai jogar e se divertir Basta você derrotar os mobs que nascem pelo mundo Porque fica nascendo vários e vários mobs E esses mobs dropa coisas, ó, vou mostrar pra vocês Ó, o mob vai dropar aqui as coisas e essas coisas você usa pra craft Se eu não me engano aqui o Boruto dropa até modo, mano Vamos lá, e boa, peguei aqui o tanto de Karma, véi Ó o tanto de Karma que o Boruto dropa Tipo, ao invés de você pegar só um Karma com o Boruto, ó o tanto, ó Você pega um monte de Karma Mas beleza, vamos parar de enrolação e vamos pra update Vocês viram que já tem aqui umas portas marotas Já tem um bobo alegre aqui com roupinha de Hokage Significa que vamos fazer um não escolha a porta errada Com os novos modos da Naruto Jedi Crazy Ou Naruto Jedi Mega O que você acha disso, Gabi Slow? Ah, então tá bom Tá, galera, só ignora esse cara Mas, ó, Gabi, você quer fazer um PVP inicial, mano? Só pra mostrar Galera, essa addon ela é bem equilibrada, mano Tanto que, primeiramente, a gente tem que pegar um de spin E pra pegar um de spin é fácil Você coloca aqui a madeira Que tem a textura bugada por conta da versão do Minecraft Mas é só você ficar clicando aqui com o botão direito, ó Como o pai faz aqui o butterfly click, é muito rápido Olha aqui pra você aqui, ó O quê? Aqui? Não tem nada, mano Pula e olha pra baixo Mano, você fez um coração... Meu Jesus amado Tá, ignora o Gabi Você pega aqui a loja Shinobi e também o menu Shinobi Com a loja Shinobi você consegue comprar aqui os spins Apertando o shift, botão direito troca E aqui, ó, se você for apertando aqui, ó Botão direito vai mudando O outfit E tem essa bancadinha pra você comprar aqui bandana ou até mesmo roupa Tem os jutsus Que no caso é pra você comprar alguns jutsus Ou, na real, ninjutsus, né? E tem a parte dos spins Que é pra você girar o spin e pegar o seu modo E, Gabis, eu não tive sorte, mano Na real, eu acho que eu tive sorte sim, cara Eu acho que eu tive sorte sim Eu tive muita sorte Qual o seu modo, mano? Eu tenho esse, que é o Papper 3 de força E também a marca da maldição, que é 3 de força Nossa, mas eu vou com papel, mano Vou com papel Você vai ver na batalha Tá bom, então, Gabis Quando você falar já, pronto, hein Cadê? Tem kunai aí? Kunai de cria? Eu tenho a minha kunai Então vai, quando você falar já Beleza 3, 2, 1 E já Beleza Vamos lá Qual o seu modo? Oxi! Não, você roubou Não, 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 não Você roubou, você roubou Você roubou ali no baú Porque, mano Não, eu quero no baú Mano Meio no spin Mentira, no spin não vem cura Não vem biju completa, mano Não vem biju completa, mano Galera, ele roubou, mano Ele roubou porque não vem biju completa Mas vai lá Ah, para de chorar, Crazy Não, pode ir, pode ir primeiro Pode ir primeiro Vai lá, não tenho medo não, mano Beleza, se liga, toma Ah, preto Pegou preto? Eu vou pegar vermelho Pegue azul, tá bom Outra cor do Homem-Aranha, né E beleza Aqui só tem modos novos, Gabis E eu peguei, opa, um modo Que, particularmente, ninguém lembrava Ninguém sabia Porque tinha para atualizar Mas teve um reboot, galera O porquê teve um reboot? Antes aqui já tinha vários carmas de Boruto Porém, recentemente, eu fiz esse daqui, ó O Boruto AWK Que, no caso, é o Boruto Shippuden E como tem vários modos de Boruto Eu resolvi atualizar o Mitsuki também Então tá aqui, ó O Mitsuki Shippuden com 7 de força, cara Olha aqui, ó O modo do Mitsuki E o seu, Gabis Qual é o seu modo? Mano, eu peguei o seu karma Literalmente Deixa eu ver Você pegou o karma do... Ô, meu karma Karma do... Nossa, mano Seu modo é mais bonito que o meu É mais bonito É claro que eu sou bonito Ah, e só pra falar pra vocês, tá, galera Esse modo aqui é combo Tem como você combar Tipo, juntar com dois modos Como vocês podem ver aqui, ó Porque é modo sabe Modo sobe Você consegue usar dois modos Mas eu não vou fazer isso E sem Kunai, Gabis Na mão, demorou? Demorou, bora Então vai, um, dois, três Valeu Beleza Nossa, cara E aí, você tá perdendo vida? É, eu tô perdendo Ah, eu tô perdendo Você tem mais vida que eu Você tem 150 de vida Que isso, Gabis Você tem 150 de vida Que eu tô ligado, mano Eu acho que eu vou perder Porque você tem mais vida Ai, o modo do Crazy Então é mais forte Do que o Mitsuki, mano Do time skip, cara Beleza Cara, eu só tô com 30 de vida Eu vou perder, mano Eu também Eu tô com menos de 30 Tá com menos de 30? Ai Que difícil, cara Mano, meu dedo já cansou Uuuuh 28 de vida 1x0 pro Crazy, hein, Gabis Não gostei disso, cara Calma aí Que seu nick tá bugado Meu parceiro Boa Então vamos lá Pegar aqui a minha segunda cor Beleza Agora peguei laranja Só a cor, cara Que ironia Que ironia É, que ironia Não, foi ironia do destino Porque era muito óbvio Se eu peguei a sua cor Era óbvio que você ia pegar a minha cor Mas beleza Laranjinha aqui de canalha Mano Eu peguei o maior meme Dessa atualização, cara Eu peguei o maior meme O que que você pegou? Mano, eu peguei aqui O karma do Boruta WK Ah, Boruta time skip, mano O meu é 0x2 5 de força Olha isso da 0x2 Meu Deus Você é F7 de força, né? É Nossa, vai, Gabs Quando você falar já, então, mano Beleza, então 3, 2, 1 E já Nossa, essa aqui eu vou perder, mano Essa aqui eu não tenho nem como ganhar Nossa Nossa, Gabs Você dá muito dano, Crazy Oh, meu Deus Nossa, nossa Que dano Vem, vem, vem Ah, você tá mentindo, mano Ah, você tá mentindo Nossa, eu mordo muito mais rápido que o meu, mano Olha aí Não, eu vou perder Eu já tô com 40 de vida Quanto você tá de vida? Mano, eu tô com 120 É, não tem como Eu só tô com 20 Nossa, 15 Não tem Nossa, seu modo é muito mais rápido É muito mais forte, mano Olha isso Ah, é, calma Eu posso Deixa você bater um pouco Ah, não Acaba logo Tô com 6 de vida Ah, esse cara aí é mó malandro, velho Pegou o modo melhor que eu ia me desmerecer Sabe quantos dano você me dava? Quantos? Dois Nossa, dava muito dano Mas atualizando o placar Agora tá 1x1 Em bom, Gabs Você vai ser o primeiro Mas vocês viram, né, galera É um PVP bem equilibrado, mano Foi duradouro mesmo Ele sendo muito mais forte, cara Pega essa cor Vai pegar verde Vai, vai Pega o verde aí Pega verde aqui, ó Toma Mano, eu tô sortudo Só falta pegar o amarelo Ah, tá Não, se eu pego o amarelo Eu acabo o vídeo também Vou adivinhar todas as cores Vou jogar na loteria Acabou esse vídeo Eu ia pensar, mano Mas beleza Cor branca, qual modo tem na cor branca? Perdeu Não, você não tem esse modo Tenho Esse modo não é novo Vai, qual modo, mano? Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, o modo do Kakashi Que eu vou mudar, Gabs Infelizmente aqui deu um bugzinho Olha pra cima E o modo do Kakashi Tá com o Sharingan, tá ligado? Mas esse daqui é o Kakashi de Boruto Ou seja, é o Kakashi sem o Sharingan Então eu vou tirar o Sharingan Quando eu atualizar pra vocês O modo do Kakashi é 5 de força ou 7? É 5 de força É 5? Você perdeu porque eu peguei o Deus Homem-Aranha, cara Bem? Mano, você pode ir com essa biju fresca aí Vai, tá valendo Pode bater com a biju fresca aí Nossa, Gabi Você vai tomar quanto você tava Vai, deixa eu contar O quê? Não, você roubou Você roubou Você roubou Para de roubou Para de roubou Para de roubou Joga uma série, mano Eu não roubei Vai, 1, 2, 3 Deixa eu só parar de pegar fogo 1, 2, 3 Valendo Vai, vamos ver o dano Vai, nossa 1, 2 2 tapas É 2 tapas, galera 2 tapas Eu ganhei Não, você roubou, Gabi Não tem como Além de você estar usando o modo que você não pegou Pega o modo do Kakashi aí, vai Além de você não pegar o modo que você não Olha, é um tapa Além de ele Eu sabia que ele tinha roubado Eu sabia Beleza 2x1 pro Crazy E vamos pegar aqui mais uma cor E eu peguei a marrom Só sobrou amarela pra você, cara O que será que tem na marrom? Eu vou sortear aqui Vamos ver qual cor Vou pegar amarelo Ufa, chocou o total de 0 pessoas Cara, eu não lembro quais são os outros dois modos da atualização, mano Ganhei Eu tô bem Ah, tá Esse não é da atualização, mano Ok Ganhei, ganhei Qual você pegou? Mano, eu peguei um modo que provavelmente é muito bonito, cara Deixa eu ver Se é o Baryon Ah, o Baryon do Homem-Aranha, cara Coloca aí Quanto de força ele dá? Mano, ele dá 11 de ataque Cara, eu peguei um Ah, eu acho que você perdeu Esse aqui dá 16 25 Eu peguei o Baryon do Criativo, mano Ah, entendi Eu peguei o Baryon do Criativo, cara O Baryon Cara, é sacanagem Não, vem cá Coloca o seu modo aí, mano Tá aqui, cara Nossa É, galera É o Baryon do Criativo Pode acontecer dessa Vamos fazer algo da hora? O quê? Coloca o seu modo mais forte ali Os seus modos mais fortes Eu coloco os dois mais fortes Você coloca os seus dois mais fortes aqui Vamos fazer, tipo, valendo dois pontos? Quanto tá o placar? Tá 3x1 pra mim? Ah, eu acho que tá 3x1 É, para de me matar É, você tava com o Nick bugado Tá, já que tá 3x1 pra mim Se você ganhar, você empata E se eu ganhar, você toma de 5x1 Pode ser, então, mano? Pode ser Ah, e se eu ganhar Você vai me pagar um sorvete do Mac, mano? Não vou Mano, você tá com medo Ó, se você empatar Eu te pago um McDonald's E se você empatar Só um sorvete, mano Só um sorvete Um Sunday O que você fala que você paga? Um Mac, mano Um lanche Na minha cidade não tem isso O que que tem? Na sua cidade não tem nada Que vende lanche Tipo, por uns 20 reais, mano Cara, eu te dou 20 reais no Pix, então, Gabs Tá bom, vai Ó, se liga Beleza, meus modos mais fortes Mano, não, não Calma aí Eu sou o primeiro a apertar, mano Você já roubou Eu ganhei, mano Só porque você viu que eu peguei um modo bom, cara Não, todos os modos ali são bons, cara? Não quero saber, não Vai, vai, vai logo Vai, vamos ver qual modo eu vou pegar Peguei o Deus, Miranha Para de roubar Mano, você vai estar tirando Mano, você... Tá bom, vai, Gabi Tá bom, tá bom Vou deixar você roubar Vou deixar você roubar Eu não rodei Eu só tô com medo da gente dar hit kill Me dá um tapa aqui pra ver se é hit kill Mano, é dois hit, mano Dá pra jogar, dá pra jogar, cara Dá pra jogar, mano Beleza, mano Eu vou ganhar aqui Vou te humilhar, entendeu? Tá, deixa eu só parar de pegar fogo, mano Rouba não, ó miserável Pode ir, então? Calma aí Ah, não, não Para de roubar, por favor Um, dois, três Valendo Eu vou ter que jogar muito sério Muito sério aqui Mas eu acho que eu já perdi Mano, eu acho que eu já perdi Ai, não Eu acho que eu já perdi Ai, como eu não... O que você fez? Como você... Como assim? Não, não, não Você roubou Você roubou Olha o tanto de porrada Você roubou Você roubou de verdade Não, você roubou de verdade Eu conheço o modo Não, eu conheço os modos Eu conheço o modo Não, vem aqui Vem aqui, vem aqui Eu conheço o modo Eu conheço o modo Vem aqui, vem aqui Me troca o seu modo Me troca o seu modo É do criativo, né, cara Você não esperava que eu ia de beijo, né Ah, resistência assim Ah, não valeu É resistência bugada, mano Você sabia, cara Não, não, não Você sabia Você sabia Você sabia Você sabia Não, Gabi Se for fazer uma batalha É batalha justa, né, mano A resistência assim não vale, Gabi Isso daí é o meu modo Esse modo é mais forte, vai Ah, cara, você tá chorando Não, resistência é certo, mano Você gosta de ganhar roubado? Sim Então, galera Vocês estão vendo Ó, eu vou deixar pra galera no comentário Isso foi choro Ou ele ganhou roubado? Vocês vão decidir Vocês vão decidir Eu quero que todo mundo comenta, mano Calma aí, calma aí Deixa eu falar algo Deixa eu falar algo Pelo amor de Deus, galera Ao invés de vocês comentarem Primeiro, segundo Comenta se foi roubado Não, não Não aguento mais, mano Meus comentarem é primeiro Segundo, terceiro É o que? Corrida? Tá, vamos parar de zoar Mas arruma essa resistência aí, mano Calma aí Eu quero falar um negócio antes Quem é o criador dado? Eu Se a resistência tá bugada A culpa é de quê? Não, é verdade Essa resistência desse modo é 5 Porque é um modo imensível Isso é verdade Mas se a gente tá tirando um PVP Então eu não tenho por que Eu colocar esse modo Eu só quis mostrar Então pega outro modo, pô Não quero não Eu vou arrumar sua resistência, mano Eu vou arrumar sua resistência, mano Eu vou arrumar sua resistência Eu tô vendo que o título desse vídeo Vai ser tipo O cara mais ladrão do Porta Errada Claro Você roubou muito Vamos aí, então Pode ser, vai Vai, 1, 2, 3 E vai, mano Ai, mano Como eu tô... Ah, tá Eu ia falar Como eu tô te atravessando E você não tá tomando dano Ai Mano, você roubou de novo Você roubou de novo Você roubou de novo Mano, é força 20 Eu tirei 4 tapas, meu parceiro Mas o tapa sempre bate Eu não tô usando Mas eu vou perder esse pá É, eu vou perder Dá mais um tapa aqui A equipe aqui dá mais um tapa Rapaziada Eu não vou falar nada, tá ligado Pra esse meu parceiro Gabislow Não irei falar nada É apenas vestígio Mas atualizou Animes Crazy Animes Crazy Meu Deus do céu, tá Se vocês quisessem Se esse vídeo bater 500 likes E tiver muitos comentários Falando Animes Crazy Vai atualizar Lembrando Passem no novo canal do Gabis Que tá aí na tela E eu vou fazer uma série Dessa Naruto Jedi No crazy 1007 Que também tem aí na tela Que tá no comentário fixado Então no comentário fixado Vai ter o meu canal O canal novo do Gabis E também a Adon E até o próximo